Olá, prontos para mais uma história inspiradora? Ela é apaixonada pelos números, mas ama o mundo das palavras. É reservada, um pouco quietinha, mas agitada ao mesmo tempo. Gosta muito de ficar em casa, mas adora viajar. Não fica longe da sala de aula, também foi conquistada pela gestão. Contradições ou complementações? A gente vai descobrir agora. Vamos invadir a casa, a vida, da professora Thaís de Andrade Machado Lopes. Professora, seja muito bem-vinda ao Mulheres em Cena. Obrigada, Bruna, é uma honra. A professora Thaís é coordenadora de formação continuada na UFN, cargo que assumiu agora na metade de 2021. Mas há mais tempo, ela é coordenadora do curso de Ciências Econômicas. Professora, como que a economia a conquistou? Bom, eu me decidi pela economia quando eu tinha 15 anos. Eu li um catálogo de profissões, sempre quis ser professora e acabei me identificando com a economia. Felizmente, eu consegui unir as duas paixões, economia e a docência. E essa paixão pela docência, professora? Quando a senhora realizou esse sonho, ele correspondeu às suas expectativas? Era o que a senhora esperava? Totalmente. Sempre quis, sempre quis ser professora e saindo da graduação, eu já entrei no mestrado. E aí já comecei a procurar oportunidades e a UFN foi um presente na minha vida. Eu ainda não tinha terminado o mestrado e abriu uma vaga para a docente no curso de Direito da UFN. Então eu entrei na UFN pelo curso de Direito e não pelo curso de Economia. Então eu trabalhava disciplinas no curso de Direito da minha área, da área em que eu fiz o mestrado, Relações Internacionais, Comércio Internacional, Introdução à Economia. E aos poucos eu fui conquistando também espaço nas Ciências Econômicas. E em 2011 eu me tornei coordenadora também. Então aqueles livros lá atrás, conta um pouquinho assim do que a senhora gosta, o que a senhora gosta de ler, quando não está, né, claro, preparando a aula ali dos cursos, né, de Economia, Administração também, né, porque, enfim, acaba dando aula também nesses outros cursos que são, né, da mesma área, professora. Da área de gestão, todos, né, contábeis, Economia, Administração. Sim, eu sou uma apaixonada por leitura. É claro, a gente se envolve no dia a dia com os livros técnicos, de Economia. Eu tenho lido muito sobre Educação à Distância, Educação Superior, Formação Continuada. Então eu acabo me envolvendo, né, me envolvendo a maior parte do tempo com essas leituras. Mas sempre tem um livro na minha cabeceira. Eu estou sempre lendo um livro. E eu gosto muito, muitíssimo de Érico Veríssimo e Machado de Assis. Então eu estou sempre relendo os contos de Machado de Assis, Paris de Spector, enfim, autores clássicos, né, brasileiros. E gosto muito de Filosofia e de História. A senhora falou ali em Educação à Distância. E daí eu aproveito para lhe perguntar sobre esse projeto, né, bastante importante que a senhora participou aqui na universidade, né, que foi a implantação do Ensino à Distância. A gente pode dizer que foi um projeto, um dos mais desafiadores da sua vida profissional, assim, professora? Foi. Um dos mais importantes, sem dúvida. Junto comigo, trabalharam outros professores também. E eu fui a coordenadora administrativa. Então, desde 2013 até esse ano, me envolvendo diretamente com a Educação à Distância, visitei todos os polos, conheci muitas pessoas, as diretoras das escolas, outras experiências, outras vivências. E eu nunca vou esquecer dessa experiência. Com certeza modificou a minha carreira, porque hoje eu conheço um pouquinho mais da Educação à Distância, e eu consigo aplicar tudo que eu aprendi, tudo que é bom, né, do ensino EAD também no presencial. Porque você sabe que a gente está se encaminhando para o ensino híbrido, né? O ensino à distância também lhe traz uma lembrança familiar, né? Professora, conta para a gente que lembrança é essa. Exato. Os meus pais vieram da zona rural, não puderam concluir os estudos. Enfim, é uma situação que é bem familiar para nós, né? Que somos do interior do Estado. Então, década de 50, década de 40, 50, principalmente as mulheres não tinham oportunidade de continuar os seus estudos, principalmente se moravam na zona rural. E o meu pai, eu tenho a lembrança sempre do meu pai estudando, lendo, apesar de eu não ter completado os estudos formais, mas sempre estudando, sempre com o livro. E o meu pai é mecânico aposentado. Minha mãe já faleceu, mas meu pai, graças a Deus, é vivo. E eu lembro dele, uma memória, eu era muito criança, né? Lembro dele sentado em uma cadeira, na mesa da cozinha, estudando com os livros do Instituto Universal brasileiro, né? Que é Educação à Distância, não é a EAD que nós conhecemos hoje por meio de tecnologias, mas era a EAD da época. Então, eu sempre acreditei que a gente poderia estudar de qualquer forma, de diversas maneiras. E quando veio a possibilidade da EAD, eu nunca duvidei que a modalidade EAD também seria uma modalidade possível para a democratização do ensino. Que bacana, professora! E já que a gente entrou um pouquinho na sua vida pessoal, né? Falou de família, eu gostaria de falar sobre um pouquinho mais da sua vida pessoal, que eu sei que esse ano, a senhora e seu esposo completam botas de rosa, que chama aí, professora? Você me pegou, eu não sei! 17 anos pela pesquisa rápida que eu fiz na internet, acho que é botas de rosa! Ó, então, fiquei curiosa, depois eu também vou verificar. 17 anos, isso mesmo! Quase aí a maior idade, né, professora? O que a senhora pode dizer de imprescindível, assim, qual é a receita para atingir essa maior idade? Tem uma receita, professora? Não tem receita. Talvez muito amor, compreensão, carinho, vontade, né? De que esse projeto dê certo. Então, eu conheci o meu marido há 19 anos, faz 19 anos que nós estamos juntos e nos casamos há 17. Vai fazer 17 em novembro e construímos uma vida juntos, né? Nós sempre brincamos que nós não tínhamos absolutamente nada quando nos casamos, e é verdade. Ele tinha uma bicicleta, a gente sempre conta essa piada para os amigos, ele tinha uma bicicleta e eu tinha uma calculadora HP-12C, que era a cara da época. E assim, nós nos casamos e tudo que nós temos hoje, né, tudo. E aí, eu não falo só de bens materiais, mas também as histórias, né, as vivências, momentos de alegria, de tristeza, de dor, de saúde, de doença. Então, nesses 19 anos, nós construímos uma vida, uma história juntos. E realmente não há segredo para um casamento dar certo. É amor e vontade mesmo, compreensão, né, dar o espaço para o outro. E o meu marido hoje, ele voltou a estudar, ele é formado em administração pela UFN, ele está fazendo especialização na UFN, então também nós dividimos o espaço de estudo, muitas vezes vamos para a UFN juntos. E professora, a decisão por não ter filhos, ainda causa uma certa surpresa nas pessoas, um certo estranhamento? Sim, causa, né, essa... Eu não posso dizer, né, que seja, que nunca teremos filhos, porque temos toda uma vida pela frente ainda. Mas é uma decisão em conjunto e causa estranheza, principalmente das mulheres, né. Para a gente chegar à felicidade, o nível de satisfação, não necessariamente você tem que ser isso ou aquilo, ter ou não ter filhos. Você vai construindo a sua vida e eu posso te dizer, Bruna, que eu, assim como todos, estamos em construção. Hoje a decisão é essa, né, então é uma decisão consciente, sensata, uma decisão que eu tenho em comum com o meu esposo, porque isso é muito importante e não significa que nós não convivemos com crianças. Pelo contrário, nós estamos sempre cercados de crianças, ele tem muitos sobrinhos, eu também tenho sobrinho, tenho os filhos das minhas amigas que vêm aqui para casa, até posam na minha casa, fica o final de semana, a gente adora crianças, né. Mas é uma decisão em conjunto e isso é muito importante para o casal. A senhora acha que hoje em dia as mulheres, as famílias, já estão mais tendo, digamos, a coragem de quebrar certos protocolos, certas tradições, eu diria assim, né, certos compromissos que a sociedade mesmo nos impõe, eu acho que está tendo um encorajamento maior de se perceber, olha, eu não quero seguir o padrão ou ir fazer coisas que todo mundo faz, né, eu acho que está tendo mais essa liberdade, né, de decidir o que bem quiser, né, mesmo que vá, digamos assim, causar uma estranheza nas pessoas. Felizmente nós vivemos nessa época, ainda há muitas barreiras, há muitos desafios para as mulheres, muitas vezes o machismo, o preconceito é velado, né, então ele não é explícito, mas nós sabemos, muitas vezes nós nos sentimos mal diante de algumas situações e só depois vamos entender, né, que é uma situação de preconceito ou de machismo, mas você, nós somos muito felizes por vivermos numa época em que nós podemos decidir. A senhora participa de um projeto, que é um curso de capacitação profissional, que o tema é felicidade. Então eu lhe pergunto, o que é felicidade? Não podemos ser felizes 24 horas por dia, o ano inteiro? Bom, eu sou economista e muitas pessoas se surpreendem, né, porque eu estou interessada nesse tema, eu leio há muito tempo sobre isso e é uma busca pessoal mesmo, né, então há muito tempo eu tenho me perguntado o que é felicidade, porque você sabe que às vezes eu conto para as minhas amigas que os meus 20 anos, a minha faixa etária ali dos 20 anos eu não fui passar, eu trabalhei demais, eu estudei demais, mas era o momento, era a fase, né, em que eu estava me firmando na carreira e aí quando eu cheguei aos 30, veio muitas perguntas, né, foi um divisor de águas na minha vida. Eu fiz três anos de terapia, eu li muitos livros, eu refleti e ainda estou nessa busca. E a conclusão que eu cheguei, baseada em muitos filósofos e muita reflexão, é que a felicidade é um momento, né, um instante de contentamento que a gente tem, um instante de alegria e que não dura para sempre e que nós sabemos que nós somos felizes porque já experimentamos a tristeza. Então essa é a dinâmica da vida, né, nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza, de felicidade, de contentamento. Esse, por exemplo, é um momento feliz, porque o nosso bate-papo está muito bom. Então veja que muitas vezes nós somos tentados porque as necessidades humanas são ilimitadas e nós estamos tentados sempre a pensar depois que eu me formar, depois que eu tiver um emprego, depois que eu comprar um apartamento, depois que eu tiver um carro, aí eu vou ser feliz. Não, a felicidade é aqui agora. Se nós pensarmos sempre no futuro, né, entrarmos nessa roda viva, como diria o Chico Huarque, se nós entrarmos nessa roda viva, nunca vamos ser felizes porque daqui a pouco a vida já acabou. mas esse é um treinamento mesmo que é uma forma, é uma pedagogia, né, do verde. É reaprender a viver a vida. Eu tenho feito esse exercício ao longo dos anos. Nunca é tarde, por exemplo, para aprender a nadar? Exatamente, aprendi a nadar. Era um sonho. Com 35 anos, pulei de paraglider com 36. E o que a Thaís espera para o futuro? Quais são os sonhos da professora Thaís? Continuar vivendo. Continuar vivendo da forma como eu estou, trabalhando com saúde, tendo a minha família do lado, meus colegas. Com muitos colegas, a gente não convive pessoalmente, né, não visita, enfim, mas são pessoas tão queridas que a gente convive dentro da universidade. Eu tenho o maior prazer de estar na universidade, de trabalhar, de estudar. Eu quero continuar assim como eu estou hoje, vivendo com saúde, com disposição e com oportunidade de colocar os projetos também em prática. Professora Thaís Machado Lopes, coordenadora do curso de Ciências Econômicas, coordenadora de formação continuada aqui da UFN. Muito obrigada por contar um pouquinho da sua história para a gente, deixar a gente aí entrar um pouquinho na sua casa para saber um pouco mais da professora Thaís. E foi um prazer falar com a senhora. O prazer foi meu. Muito obrigada, Bruno. E eu fiquei com vontade de fazer esse curso sobre a felicidade aí, professora. Está convidada. E muito obrigada pela companhia aí de vocês e até o próximo programa. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.